Canal resumou de livros. Se inscreva, curta e comente esse vídeo. O Livre Mercado e Seus Inimigos. Elevão Mises. Resumo. Introdução. O livro trata de uma série de palestras tradas na Fundação para Educação Econômica em Nova Iorque por Mises por volta dos seus 70 anos. Os administradores desse instituto tinham muito apreço por Mises. E isso começou logo quando se conheceram. No primeiro jantar que tiveram junto os Mises foi perguntado o que faria caso se tornasse, por algum advento divino, um ditador. Ele prontamente respondeu que renunciaria, demonstrando assim sua sabedoria, ao nem cogitar uma posição definitivamente má e anti-econômica. Primeira palestra. A economia e seus oponentes. Desde Platão é defendido, por alguns intelectuais, que a força é a maior virtude de um governo, pois assim é possível colocar em prática planos, que sabemos hoje ser utópicos e negativos ao indivíduo. Devido aos conhecimentos desenvolvidos por vários econômicas clássicos e austriacos, sabemos que o que gera melhor de vida e conforto das pessoas é o acúmulo de capital. E isso ocorre não porque o padeiro quer faer bem aos outros, mas porque quer lucrar com o seu serviço. Para vencer todas essas doutrinas falaciosas, é necessário fazer diferente do que a maioria dos infos faz até hoje. Deixar de atacar as consequências nefastas e começar a atacar a base filosófica fraca. Só é possível com a consciência de que essa guerra não é uma falsa dialética. A luta não está entre esquerda e direita. Até porque desde o começo esquerda e direita por vezes se uniaram em seus objetivos. Um exemplo é o nazismo, que em muita parte se deu graças ao intelectuais considerados hegelianos de direita. Segunda palestra, Pseudociência e compreensão histórica. Não podemos nos referir ao conhecimento nas ciências humanas da mesma forma que fazemos nas ciências naturais. A estrutura epistemológica dessas duas ciências são distintas. No campo das ciências naturais não temos os conhecimentos dos fins. Entendemos o porquê os planetas giram em torno do Sol, mas não sabemos o porquê. E quanto mais se estuda o fenômeno, compreendendo os seus meandros, melhorando a matemática, generalizando as teorias. A pergunta do porquê o fenômeno ocorre ainda continua. No campo da ação humana é diferente. Mesmo os humanos atuais se por algum fenômeno estranho fossem levados à época das cavernas, perceberiam através da lógica que o movimento que esses primitivos fazem em geral das fogueiras, por exemplo, tem fins claros, se aquecer, cozinhar etc. Um filosofo importante, Conte, dizia que essa distinção era um erro, que seria possível ter a mesma objetividade das ciências naturais na ciência humana. Ao estudo desses fenômenos Conte deu o nome de sociologia. Esse é um programa autocontraditório, pois não se pode determinar nenhuma lei geral a partir do estudo da história. Como diz Mises, as observações da história são sempre fenômenos como oplexos, interconectados de uma maneira que torna impossível a associação precisa de harta parte do resultado final a causas específicas. Porta note, o método do historiador não tem nada em comum com os métodos da ciência natural. Diferente da lei matemática que Conte busca na história, não existe uma relação constante entre magnitudes nas relações humanas tal qual existe nas ciências naturais por meio das equações físicas. Eventualmente as ideias de Conte fora temporariamente deixadas de lado, principalmente com os esforços de Edmund Burke e o desenvolvimento da lei natural, regras que servem para todas as pessoas unicamente pelo fato de sermos humanos e conscientes. Porém, as ideias de Conte se tornaram, novamente, o paradigma científico e econômico. Esquecem-se do básico, suficiente para refuta-las, que uma tendência não é boa somente por ser uma evolução. Terceira palestra, o homem em ação e a economia. O homem não é neutro para as coisas em seu meio, por isso tenta mudá-lo a partir de ações propositais. Necessidades para isso envolvem conceitos como meios, fins, lucro, perda, prazos, etc. Todos os elementos centrais no estudo de Ecnomoia. Por isso a economia é um ramo da ação humana, que por sua vez é uma ciencia a priori, ou seja, o conhecimento dela, e das leis econômicas, é derivado da razão, e não da observação como as leis da física, pois a experiência histórica, que seria o material a ser estudado para a criação de leis a posteriori da ação humana, é sempre muito complexo e não pode ser isolado como um experimento em laboratório. O ato de isolar um indivíduo já muita seus paradigmas de meios, fins, lucro, perda, prazo, etc. Talvez algumas pessoas achem que o conhecimento lógico não possa derivar nada a tactile, mas físicos como Einstein mostraram a relação direta entre matemática, uma ciencia lógica, e os meios materiais, natureza. Da mesma forma que na matemática, a economia também pode derivar leis da lógica. Uma dessas leis é a da troca. Só fazemos trocas pois, como toda ação, queremos transformar a nossa situação para algo melhor. Se isso não fosse verdade, não existiram motivos para fazer a troca. Trocas nunca ocorrem com a intenção de perda. Para que isso ocorra de forma natural é necessário que exista a propriedade privada, a divisão do trablal e a troca indireta em termos de um denominador comum, dinheiro. Sem essas condições transcendentais a troca ela não ocorre nos moldes lógicos. Condições que prejudicam esses três pontos, como inflação, destroem as trocas e por consequência as benesses advindas dela. Alguns cientificistas acreditam que a economia deve ser como a física, evoluir da análise qualitativa para a quantitativa. Porém não existem relações constantes na economia que permitam esse tipo de epistemologia. Assim, a economia por sua estrutura lógica continua sendo qualitativa, toda a análise numérica envolvendo economia fica a carga da história econômica, que não nos informa nada sobre o futuro, ao menos nada que não possa ser derivado da lógica.